Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo bem rapidinho, mais um vídeo da série Diário do Tentante, né? E eu venho falar pra vocês o quão importante é... Eu tô até segurando o meu celular, não apoio lugar nenhum. O quão importante é você ter fé. Porque assim, se você não ter fé, é muito difícil, sabe? Você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé. Deus vai te dar o seu presente. Então assim, ainda mais quem tá tentando há bastante tempo, né? Tem que ter a fé em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Então assim, eu sempre, desde todo esse tempo, eu nunca parei e orei. Eu sempre, assim, oro antes de dormir, oro na igreja, eu vou na igreja com meu marido e meu pai, oro na igreja, oro antes de dormir. Mas eu nunca separei um tempo pra poder ler a Bíblia, pra poder, assim, eu lia de vez em quando. Nunca separei um tempo pra poder ler realmente e falar com Deus. Então eu senti no meu coração de pegar e separar um tempo. Então, teve um dia dessa semana. Tem que ser todo dia, né? Porque não é todo dia que a gente consegue separar um tempo. A gente consegue falar com Deus indo pro trabalho. Até trabalhando, a gente consegue falar com Deus. Mas separar um tempo e fechar a porta do seu quarto e orar é muito importante. Então eu fiz isso, eu tava sozinha em casa, eu me ajoelhei na beira da minha cama, abri a Bíblia, abri a Bíblia e abri, sabe, num lugar indeterminado. Abri e Deus fala muito com a gente. Se você fazer, Deus fala com você. Então você tá buscando uma resposta, procure em Deus. Então assim, eu tava bem desesperada, bem triste, bem, né, tristinha. Aí eu peguei a minha Bíblia, Deus começou a falar comigo, eu comecei a me quebrantar, chorar. E aí eu me senti depois disso mais confiante, mais confortável, sabe? Esperar em Deus. Então aqui, a parte que, você vê que Deus fala mesmo. Se você procurar, Deus vai falar com você. Então aqui, caiu pra mim Lamentações. Eu grifei algumas partes que eu achei mais importantes, eu vou ler pra vocês. Ela chora a noite inteira. Nossa, na hora que eu comecei a ler essa parte, eu já comecei a chorar. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto, dos seus antigos amigos, não ficou nenhum pra consolar. Todos eles a atraiu, e agora são inimigos delas. Deixa eu ver. As moças que cantavam num templo estão aflitas. Deus fez Jerusalém sofrer por causa de muitos pecados dos seus pecadores. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. Nestes dias, a tristeza e a aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda que ninguém veio ajudá-la. Ela caiu de modo terrível e não tem quem console. Senhor, tenha misericórdia. Olhe pra mim. Aos que vão passando, Jerusalém diz, olhem pra mim, será que existe uma dor igual a minha? Essa parte também me tocou bastante. Senhor me castigou com essa aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma amardilha e me jogou no chão. Depois me abandonou no sofrimento que não tem fim. E o peso deles acabou com as minhas forças. Mas o Senhor é justo, me castigou, pois eu revoltei contra os seus mandamentos. A dor... Ver o Senhor é a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração. Ó Deus, ouve o meu gemido, pois não há ninguém que me console. Faz com que venha o dia que prometeste. Aí isso fechou pra mim, né? Faz, fazer com que venha o dia que prometeste. Então, assim, Deus falou tremendamente no meu coração. E eu acredito que vai falar com você também. Então, esse é mais um diário pra... Como reflexão mesmo, que você precisa procurar em Deus. Pra você poder ficar com o coração tranquilo. Sempre pedir pra Deus te tranquilizar. Pra não deixar você ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu peço muito pra Deus. Pra me deixar tranquila. Me deixar calma. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me comenta aqui embaixo o que vocês fazem pra poder se tranquilizar. Como que vocês fazem as orações de vocês. E é isso. Um super beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque eu vi... Eu vi... Entrei no meu... No meu canal. E eu vi que muita gente que vê os vídeos não são inscritos. Então, assim. É muito bom você se inscrever. Que aí você fica ligado em todos os vídeos. Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos. E você vai me ajudar bastante a aumentar também a família do YouTube. Então, é isso. Me siga também no Instagram. Larissa Marcelino 18. Aí você fica por dentro de tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que você achou. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.